Depois que o governo venezuelano retomou o controle do presídio Rodeo II, os presos mais perigosos foram levados para outras unidades, mas outros fugiram. Veja na reportagem de Madeleine Garcia como a prisão foi liberada. O presídio voltou à normalidade depois de ficar quase um mês sob o controle de um grupo minoritário de mafiosos da prisão Rodeo II, que se resistiam à intervenção do Estado. Uma situação interna e não podíamos sair. Na manhã desta quarta-feira, o governo retomou o controle. 831 presos foram libertados por seus próprios companheiros. Venceu a paciência e foi um ponto a favor dos direitos humanos. Essa é uma forma de demonstrar como em tempo de revolução respeitamos os direitos humanos e estamos obrigados a transformar essa realidade. Um sorriso cúmplice a favor da vida. Terrível, o pior da minha vida. Este homem, conhecido como Joyfre, foi um dos mafiosos que tomou o controle do presídio. Direitos humanos que eles violaram da população carcerária. Enquanto concluía a libertação, as autoridades inspecionavam o local por onde fugiam durante a madrugada alguns internos. Entre eles, outro chefe dos mafiosos que submeteu os presos. Violaram a segurança do presídio e fugiu um grupo de internos. E temos a firme convicção de que vão ser recapturados e vão ser entregues às autoridades venezuelanas. O mais importante é que retomamos o controle do penal de forma pacífica. O penal foi tomado de forma pacífica. Durante a fuga, quatro presos morreram em enfrentamentos com os militares. Madeleine Garcia, Telesur, Estado de Miranda, Venezuela.